Ele defende, agarra é, sempre alerta e bom com pé É o goleiro do soberano e nunca, 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 nunca vai deixar Bate falta com precisão e humilha a gamba azada Assim como os porcos e os peixes, é por isso que eu te amo tanto Vamos gritar! Sene, 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 Sene É o goleiro que sempre será máximo Sene, 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 Sene É o Sene, 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 Sene O goleiro que eu amo tanto